João confessa toda a verdade a Daphne sobre Nestor. Nos próximos capítulos de Vencer o Desamor João vai parar no hospital e vai confessar para Daphne toda a verdade. Tudo começa quando João e Gael tem uma forte briga, João sai de carro transtornado e Gael corre atrás, mas não consegue alcançá-lo. Enquanto isso Gemma está em um parque cantando, quando chega Jimmy e Pedro bêbados. Gemma começa a sentir fortes dores. Jimmy e João a leva de carro. Dentro do carro Gemma grita de dor e Jimmy dirige correndo desesperado. Enquanto no outro carro João chora e de repente o celular toca, ele se distrai para atender, os carros se chocam e batem. Já no hospital Daphne visita João, ele então começa a confessar o que realmente aconteceu com o Nestor. Ele confessa a Daphne que naquele dia ele estava dirigindo em alta velocidade, quando Gael mandou mensagem em seu celular perguntando aonde ele estava, pois neste dia havia uma reunião. Nestor também estava na mesma estrada, contudo Nestor não atendeu o celular quando Daphne ligou, porém João trocava várias mensagens de texto com Gael, João ainda ultrapassou um caminhão e dirigiu em contramão. Nestor que estava na estrada para não bater, desviou, nisso seu carro caiu em um barranco. João José desceu até lá e percebeu que Nestor ainda estava vivo, ao retirar seu celular do bolso, ele acabou deixando cair o cartão da agência. João ainda pediu perdão a Nestor pois se alguém falasse com ele poderiam colocar a culpa nele. João foi embora e deixou Nestor ali ainda vivo. Daphne chora e pergunta por que ele não havia lhe dito nada, ele sabia que era muito importante para ela fazer justiça a Nestor. Ele ainda colocou a culpa em seu melhor amigo. Daphne afirma que seus filhos ficou sem pai por causa da irresponsabilidade dele. Daphne afirma que ele matou Nestor, ele nem sequer chamou uma ambulância para ajudá-lo, ele poderia estar vivo. Daphne chora. João pede perdão a Daphne. Daphne pergunta se ele sabe o que é ser viúva aos 23 anos com dois filhos, Daphne dirá que ele só não matou Nestor, mas por culpa dele Pedro também morreu e terá que pagar pelas consequências. Daphne sai do quarto. Sendo assim finalmente Daphne vai descobrir quem matou seu marido. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu curtir aqui no vídeo e até a próxima noveleiros.